Pessoal, um pós-jogo Cruzeiro-Guarani no Mineirão, dentro de casa, o Cruzeiro consegue a façanha de deixar empatar em 3x3. Um jogo lá e cá, várias vezes, o Cruzeiro teve em mãos o resultado 3x2, mas com uma troca infeliz do nosso treinador ao tirar o massinho de campo, que nessa partida considerava que estava sendo o melhor em campo, foi um banho de água fria. Em dado momento, na tabela, chegamos a nono lugar, com 10 pontos, mas o medo de ganhar te faz perder, dizia o nosso treinador, Wanderlei Luxemburgo, há um tempo atrás. O medo de ganhar te faz perder. Como perder por quê? Bem, se estávamos com 3x2 no placar, tudo ao nosso favor. O time jogando bem. As estreias foram boas, porém o Cruzeiro recuou, tirou o massinho, colocou o Rômulo e, poucos minutos depois, tomamos o empate. É isso aí. O empate que nos custa caro. Perdemos dois pontos importantíssimos na tabela, dentro de casa. Dois pontos que não voltará mais. E, novamente, estamos em décimo quarto na tabela. E, ainda, a tabela não se completou ainda. Tem jogos nesta rodada. E o Cruzeiro poderá, talvez, cair em mais alguma posição. Bem, a gente, estamos com oito pontos. Nesse momento, o Cruzeiro, com tanta dívida, com tantas coisas, poderia, pelo menos dentro de campo, dar alegria para o torcedor. O Cruzeiro, um jogo de seis gols, três do Cruzeiro e três do Guarani. O Guarani não recuou. Continuou para cima do Cruzeiro, buscando, a todo momento, ganhar. O Cruzeiro, não. O Cruzeiro recuou. Depois, colocou mais três jogadores. Tirou jogadores. Fez substituições. Que não deram em nada. Então, é isso que eu falo. Mais uma rodada. Agora, tem que esperar sábado. Para ver o jogo. Cruzeiro e Brasil de Pelotas. Só que agora é fora de casa. Será que o Cruzeiro conseguirá uma vitória? E se conseguisse a vitória, o Cruzeiro, com oito mais três, conseguirá chegar aos onze pontos. Sendo que, nesta rodada, a gente já poderia estar com os dez pontos. É isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Está perdendo jogos importantíssimos dentro de casa. Bem, na minha opinião, perdemos porque a covardão técnico, com medo de perder, ele ficou tentando segurar. Depois que tomou o gol, foi para cima. Por que não foi para cima? A melhor defesa é o ataque. Todo mundo sabe disso. Não. Depois que o Cruzeiro tomou o gol, ele foi para cima. Mas já era tarde demais. Fábio, mais uma vez, faz coçar a cabeça. Porque Regis, a lei do ex, dibrou todo mundo e conseguiu fazer mais um gol. Um gol que ele, ano passado, só fez três gols pelo Cruzeiro. Lá no Guarani, ele já fez quatro. E um em cima do Cruzeiro. Mais uma vez, a lei do ex. teve coisas boas, as estréias de Norberto e lá da Zaga foram boas. Agora é esperar se os outros reforços vão entrar em campo e vamos dar valor no que a gente já tem de bom. Marcinho, Bruno José, Bruno José, o time do Cruzeiro não é ruim, tá mal treinado. É igual, muito tempo atrás, nosso ex-técnico, Mano Menezes falou, o time não é ruim, tá mal treinado. Então, vamos treinar direitinho. Porque se jogar dentro de campo bem, o dinheiro vem, o Cruzeiro tá com pagamentos atrasados, mas os jogadores não tão jogando, fazendo corpo mole, não. Eu tô vendo jogadores no Cruzeiro que, mesmo sem receber, tá jogando bem. O problema é o técnico saber escalar e saber segurar. Não se mexe em time que está ganhando. Time que está ganhando não se mexe. Vamos ver se vocês aprendem isso na próxima rodada. Essa é a minha opinião, família. Dê um like, inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe. E, mais uma vez, vamos dormir com a cabeça inchada. Vamos esperar o técnico da sua coletiva. Mas, não foi bem, não. É um empate com gostinho de derrota. Fica aí, pessoal. Esta é a minha opinião, pós-jogo Cruzeiro e Guarani. Jogo onde ficou 3x3, um empate a marco. Falou, pessoal. Um abraço.